Maia, Maia. Bota ela para caminhar, que ela gosta de caminhar. O que é que tu quer botar em cima de um metro? Aonde nós vamos, hein? O que é que tu quer botar em cima de um metro? Ela gosta, Max. Ela pede o tamanho dela para você. Você está bebendo café? Não, não. Botei de um micro-ondas. Ah, está certo. Quem é? Quem é ela, Maia? Qual o nome dela? Como é o nome da Jometinho? Ajuda. Desperta. Olha a miudinha aí, olha. Olha a miudinha, olha. Quer montar na miudinha? Quer? Quer? Bota ela aí na miudinha. Que ela ama. Faz carinho, faz carinho. Faz carinho na miudinha, faz. Carinho na miuda, Maia. Agora montar na miudinha, bora? Só montar na miudinha. Só montar na miudinha, você não gosta. Não, para montar. A mãe é miuda, meu filho. Faz carinho. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Aí, ela encostou assim. Aí, ela está segurando tua, eu estou segurando, ela está segurando. Não quer montar na miudinha, não? Acho que ela não quer é contigo, Marcos. Porque com a mãe dela, ela chora pedindo, Marcos. Tchau, dá tchau para a miudinha. Faz carinho, Maia, faz. Faz carinho na miudinha, gente. Faz. Ai, é carinhozinho na bichinha. Meu filho, tu já sabe o teu papel nesse vídeo? Se estrepou. Tu já sabe o teu papel? Se estrepou. Não. Chutei o pau aqui quando cai no meu pé. Tu sabe o teu papel nesse vídeo? Que papel? O teu papel é só fazer essa menina chorar. Só pegar no colo. É só a evagada dela. Pegou no colo. Não, assim. Pegou no colo, ela já chora na hora. Olha, fica na evagada desse bicho aí, ó. Menina, a menina, a menina não tem medo dos jumentos, mas tem medo de tu. E tem medo de tu. Como é que pode? Que nível que tu chegou. Me dá esse copo de café, vai, minha filha. Pega essa menina que nós vamos chegar lá com ela chorando lá na mãe. Pra dizer que ela caiu da jumenta. Foi tua esposa que fez esse café, tu sabe, né? Vai. Vai. Só ia ali. Maia, vai chorar só até ali. Só até ali, Maia. É só até ali que minha filha vai chorar. Eu vou deixar o copo bem aqui, Márcio. Depois eu venho buscar. Eu não gosto de curtir de jeito nenhum. Segura essa menina. Bora, corre. Corre, bora, corre. Corre não. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Oito de rato. Oito de rato. Oito de rato. Oito de rato. Vai, Marcos. Oh, Kedma. Siga na cima do jumento. Kedma. Não, mamãe. Ah, menina, calda o jumento. Cadê Júnior? Meu Deus! A menina chega e tá com falta de ar parece. Meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. ela parece que caiu meio de lado parece que ela tá com o choro engasgado parece que ela tá com o choro engasgado tá estranha não bate nas costas da menina não vai machucar alguma coisa ela tá estranha mas eu vi ela caindo de lado cuidado Júnior meu Deus do céu também você e tu o jumentão eu, eu, eu né eu que queria o jumentão que é doido eu que queria o jumentão que é doido mas ela bateu, bateu mas ela bateu a cabeça mas ela fica com o choro ah mamãe, eu tô cheio tá doendo? tá doendo? tá doendo? tá doendo aonde meu amigo? bora pro médico bora não põe o cara daquele dia meu Deus do céu ela tava de blusa olha a carinha dela como é que ta ai ai meu filho passou Passou, bicho. Não, não é vela, não velho? Parece que ela nunca doeu, velho. Mas era bom tirar um raiô-x por dentro, né? Tá doendo. Isso aí é verdade, ó. Tá doendo. Ela tá falando que tá doendo, mano. Tá doendo nas costas. Minha filha, foi mil dias sem querer. Mil dias sem querer. Tá doendo nas costas, tá? Tá doendo a cabeça, Maia? Tá doendo aonde, Daniel? Onde é? É. Tá doendo nas costas. Vamos, amor, vamos. O Marcos botou em cima da jumenta e aí ela andou rápida e escapou da mão do Marcos e ela caiu. Mas ela caiu feia. Quer que eu vá mais tu? Eu vou mais tu, eu vou mais tu. Ei, ei, Nenê. Tá doendo não? Onde é? Tá doendo. Tá doendo, tá. Tá doendo, tá. Quer mais? Quando ela foi, vocês pegaram ela logo? Caiu, Marcos. Ainda foi entrar pelo portão. Meu Deus. Você acha que a bicha não pisoteou ela, né? Meu Deus. Bora, vamos ver vocês. Pera aí que eu vou pegar a fralda. E aí E aí Té doendo, tá? Tá doendo aonde? Onde é que tá doendo? Onde é? A costa. Tá doendo a costa, tá? E a cabeça? Tá doendo a cabeça? Também. Também está doendo? Minha filha caiu de cima da miúda, Maia. Foda. Está doendo, tá? Onde é que está doendo? Onde é que está doendo? Onde é? É, Raquel... A costa está doendo, tá? A costa está doendo, tá? A costa está doendo, tá? Desculpa, está arrumada. Desculpa, se eu fosse vocês nem levavam. Mas como ela... Não, Raquel, é bom. Só para ter certeza da sua unha, que é muito fraca. Está tudo aqui? Foi o tombão feio. Foi feio mesmo, foi a queda feia. Como é vocês? Ai, ai. Oh, meu Deus do céu. Está devagar, rapaz. Ela não está chorando, não. É, mas se ela não chorar, já é um ponto positivo. Está doendo, minha filha. Está doendo muito. Onde ela caiu, tinha muita terra, Raquel? Não tinha, pedra, terra. Foi Deus que não deixou ela ralar nada. A Maria caiu em cima do jumento. Está doendo muito, René? Está doendo, Maia? Muito, Maia. Oh, meu Deus. É brincadeira! O vídeo está todo suado. Não, para com isso, gente. Maia, Maia, tu está uma atriz de primeira, Maia. Meu Deus do céu. Essa menina nasceu para fazer trollagem, Júnior. Oi, Abre. Abre. Não, eu mesmo já estava me convencendo que as costas dela estavam doendo, gente. Abre. É sério, Júnior. É o vídeo todo suado. Não, amor, estou tremendo, amigo. Todo suado e nervoso. Vocês disseram para ela chorar. Brutinho pegou ela. Na hora que o Brutinho pegou, ela começou a chorar. Quede, mano. E o que eu achei mais interessante foi ela falando. Ela está chorando. Porque a gente jogou no colo do Brutinho. E ela está com o pavor dele. Ele finge o que ia morder ela. Ela está com o pavor. Não, quando ela chegou chorando... Meu Deus do céu. Como é que vocês fazem uma coisa dessa? E Maia está doendo a costa. Maia. Maia. Que lindo, né? Maia se trolou. Como é que tu trola pelas páginas desse jeito? Entrando na hora de dizer que está doendo as costas? Maia, ainda está doendo? Falou o quê? Maia, já acabou. Minha filha já pode falar que é mentira. Acabou. Agora fala, Maia. É trolagem. É? É trolagem? Nossa, a minha filha me treme. Deixa o like. Se inscreva. A criança vai aprender. A criança está na linha. Está no vídeo.